Aqui na Legitima Super 10 é assim ó, você encontra uma infinita variedade de opções pelo preço único de 10 reais, é apenas 10 reais, só 10 reais. Na Legitima Super 10 tem quadro cofre por apenas 10 reais, mas tem também porta-rolhas por apenas 10 reais, é apenas 10 reais e tem muito mais. Na Legitima Super 10 você encontra mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor com preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legitima Super 10 tem kit com 3 bandejas plásticas por apenas 10 reais, só 10 reais, é o kit com 3 por apenas 10 reais e tem muito mais. Na Legitima Super 10 você encontra tudo o que você está procurando e economiza muito mais, porque na Legitima Super 10 você faz muito mais economia. Na Legitima Super 10 tem organizadores, vários modelos por apenas 10 reais e tem também caixa de ferramentas por apenas 10 reais. É só 10 reais, caixa organizadora e caixa de ferramentas aqui na Legitima Super 10 é apenas 10 reais. Então vem para a Legitima Super 10 em Joinville, é bem no centro, na Dr. João Corim, número 125, porque aqui na Legitima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais.